Quando Deus te criou, Ele te fez para ser um vencedor. Os planos dEle para sua vida nunca poderão ser frustrados. Basta você entregar sua vida ao Senhor. Ele é o nosso Pai amoroso e quer sempre que busquemos nossos sonhos para atingirmos a felicidade. Deus tem planos perfeitos. Deus tem um plano lindo para a sua vida. Agora sabemos que no caminho sempre haverá obstáculos, mas devemos usá-los para nos fortalecer. Não desanimarmos diante da primeira barreira que aparece. Portanto, compartilho esta mensagem hoje para refletir também sobre a importância de nos mantermos perseverantes sempre, frente a qualquer obstáculo, qualquer dificuldade que possa aparecer. Amém? Agora hoje, compartilho uma linda e poderosa oração de entrega a Deus. Então, ore comigo com muita fé. Ó Deus da eternidade, ó Santo de Israel, no nome do nosso Senhor Jesus, venho colocar em Teus pés os meus caminhos. Eu nada sei, ó Senhor, nada posso fazer sem Ti, ó Deus bendito. Pareço que o Senhor fique bem pertinho de mim, senão não vencerei. Eu venho entregar os meus projetos em Tuas mãos. Olhe tudo, ó meu Deus. Veja aquilo que é bom e melhor para mim. Pois eu não sei dirigir nada sem o Teu consentimento. Toma-me em Teus braços. Leva-me para a rocha, lá eu estarei seguro dos ventos que querem me levar para lugares distantes de Ti. Ó Senhor Deus da minha salvação. Eu entrego a minha vida, os meus poucos recursos e tudo o que eu tenho em Tuas mãos poderosas. Somente as Tuas mãos podem me sustentar neste mundo tenebroso. Senhor, eu bem sei que tudo podes. Por isso, entrego os meus passos para Tu dirigires a minha vida para me guiar. E os meus diversos problemas para Tu resolveres. Meu Deus, escuta-me do Teu trono. Ouça-me, ó Deus maravilhoso. Pois é no nome de Jesus Cristo que eu venho entregar tudo, mas tudo mesmo até os mínimos detalhes da minha vida. Eu não tenho outro Deus para me ajudar, a não ser o Senhor Deus da glória. Eu não tenho outra fonte para matar a minha sede, a não ser o Senhor Jesus, a fonte eterna. Eu não tenho nenhum auxílio desta terra, a não ser de Ti, ó bondoso Deus, a não ser de Jesus Cristo, Teu Filho amado. Eu venho entregar o meu lar, as minhas finanças, a minha família, enfim, tudo ao Senhor. Receba, meu Deus, receba, meu Jesus, receba o Espírito Santo. Eu sei que Tu, ó Senhor bendito, pode mudar tudo em meu viver. Eu sei que Tu pode fazer aquilo que eu jamais posso fazer. Querido Deus de Israel, aceite a minha súplica, veja as minhas ansiedades que eu também entrego a Ti. Pois eu tenho sofrido, ó Senhor, Tu bem sabes do meu coração. Eu entrego o meu ser ao Senhor, transforma-me conforme a Tua santa vontade. E guia-me pelo Teu caminho glorioso. Assim, Senhor, eu venho agradecer por tudo, em nome do nosso Senhor, Jesus Cristo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Vosso nome. Venha a nós o Vosso reino, seja feita a Vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Muito obrigado pela companhia. Não se esqueça que o seu like é muito importante neste vídeo. Compartilhe, comente, divulgue e se inscreva no canal se ainda não é inscrito. Aça um grande abraço, que o Senhor sempre te proteja. Que Ele sempre te ilumine e até o nosso próximo encontro. Se assim, Deus permitir. Amém. Amém. Amém.